TAMBOU TE AMA! TE AMA! Oi namorada, você já pegou mensagem no whatsapp dela de outro cara? Ó, a verdade. Antes de ontem. Antes de ontem. Antes de ontem. E aí, o que você fez? Ela falou comigo que foi pedindo namoro, isso que é foda. Não, o cara pediu sua mulher em namoro? Agora eu vou falar com os astros de Samba Prime, né? É Samba Prime, pô. Vê de onde, vê de onde? Aqui de BH mesmo, pô. Como assim? Aqui é Santa Luzia, aqui não é BH. É BH também, pô. BH é tudo nosso, né? Tudo nosso, tudo dominado. Alô BH é nóis! BH é nóis, você viu isso? Uai, pai, é BH, pai. Tem que ter uai, né? Tem que ter uai, se não não tiver uai, como é que faz? Então ele é o cantor. Então manda. O cantor não sou eu não, velho. O cantor é você, ele falou. Não é não, senhor. Menos é mais, vai. O cantor é o outro. Vai lá, senhor. Toca mais pra caralho, dó. Aquela lá, entendi. Como é que é? Dó. Tá branco demais, senhor. Não entendi, não. Vai cantar um do pijote, então. Cantar dois pijotes, vai. Dó. Se esse amor dos meus atuais, tão bem. 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 Foi bom não, foi? Foi não, foi ruim. Manda só um pau, rapaziada, pra beijar. Tá ficando, sabe? A gente já tá... A primeira, vou falar com quem? Fala seu nome aí. Igor. A primeira declaração de amor da noite, né? É, oi. Já chorei, já gritei, já fiz tudo. Tá, mas é alguém que você tá junto ou não? Tava até uma hora da tarde, aí terminou comigo. Esse é o seu momento. Olhe naquela lente e faça a sua declaração de amor. Amor, me perdoa. Eu te amo. Mas é só isso? Esse cara é o mais cabuloso aqui. Mas em qual sentido, assim? Não, maravilhoso. Ele é bonito pra caralho. Ele tá pegando mulher pra caralho aqui. Que isso aí complicou agora? Não peguei ninguém. Peraí, você falou que tá pegando um monte de mulher. E sua declaração de amor? Como é que fica? Pois é, tem que voltar com a mulher que sabe que quer me fuder, cara. Não, não, não. Então ele não tá, não. Fudeu! É aquele ali, ó. É outro, né? Você confundiu, né? É verdade. Quer votar com a minha mulher? Parecem, velho. Eles se parecem. Você é quem? Você é quem? Sou o Lucas. Tá fazendo o que aí? Tô só curtindo. Avulso, avulso? Avulso, avulso. Mas você tá com alguém não? Com ninguém. Como é que é o negócio? O cara é gente boa, bonita. Eu perguntei assim, você tá com alguém? Ele falou que tá comigo. Que que é isso? Tô sozinho, irmão. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala seu nome. Daniel. Como é que é? Pergunta pra ele alguma coisa. Daniel Petrolândia, pô. Pergunta o nome dele, vai. Qual que é o seu nome? Lucas. Tô longe. Vocês já se conhecem agora? Não, eu conheci esse cara agora. Conheceu agora? Que que você acha dele? Que que você acha dele? Gente boa, pô. Seja sincero, hein? Tem namorada? Eu tenho. Você já pegou mensagem no Whatsapp dela de outro cara? Ó, a verdade. Antes de ontem. Antes de ontem. Antes de ontem. E aí, o que que você fez? Ela falou comigo que foi pedindo namoro. Isso que é foda. Não, o cara pediu sua mulher em namoro? Mas que daí tá errado, ué? Aí, Jess. Você tá com esse cara aí, mas você me ama, pai. Pô, gostei de ver. Tamo junto. Jogador caro, né? Não vem com essa de jogador caro pro meu lado, não. Acho que é. É lógico, velho. Tá parecendo o MD Chevy. Aí, pra você ver. A experiência. A pegada do jogador, a pegada do jogador. Não, coloca o óculos, né? É lógico. Estilo o que, assim? Ah. Cara do sensual, cara do sensual. Não, mas tem que lamber o beiço, né? Lambe o beiço. Aí. Pra mim saber aqui, ó. Listra. Com o negócio da Nike. Tá combinando? Tá combinando? Não, é lógico. É a moda, né? É a moda, né? É a moda. Acabar. Recomeçar. Vem me esconder. Atrás de um ditador. Existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Fala, fala, fala. Ô, irmão. Eu sou pães e eu acho seu trabalho. Apolo é o Deus do céu. Hades é o Deus do inferno. Mas, de acordo com a mitologia grega, o seu nome é Zeus, porque você é o Deus do paraíso. Essa foi boa. Mais ou menos. Inclusive, merece um selinho. Vem. 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 Meu canal do YouTube é o canal do JP. Caraca! A pergunta que não quer calar. Tem um adulto, uma criança e um bebê. De quem que é esse bebê? Só pra gente saber. É meu. É meu aqui, ó. Tá grávida? Vem cá, vem cá, vem cá. Tudo bem? Você é quem? Eu sou a Tatiana. Você sabe como que eu ganhei e conquistei ela? Como? Eu perguntei a ela. Ô, preta, você sabe fazer baliza? Ela falou, sei, por quê? Que acabou de abrir uma vaga no meu coração. Caralho! Fala, fala, fala. Fala, rapaziada. Que rapidinho eu tô batendo na sua porta. A gente brinca de sua pé que não se solta. Depois não demora pra não se perder. O homem é brabo mesmo. Mas eu queria falar. Eu queria falar. Ô, moço. Vem, 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 vem. Essa é quem? A partir de agora, ela é a mulher da minha vida. A partir de agora. Abra o seu coração, vai. Ui, mais um nas suas mãos. Não sei se empurcarei. Só falta de opção. Vem, diretamente. Vem cá, chega mais perto, meu filho. Ah, tava colocando óculos pra falar que é famoso. Eu sou famoso. Famoso de onde? Do Pará. Calypso? Joelma? Joelma. Chega pra cá. Meu bem, que eu vou te ensinar a nova dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou pra agitar e o solinho. Caralho também vai gritar. Caralho! Boca! JB! 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 Diretamente de Sete Lagoas pra vir aqui. Parabenizar o JB pelo excelente trabalho. Tamo aí no Samba Prime, curtindo esse evento maravilhoso. E é isso aí, JB. Tamo junto demais. Produtor, produtor. Produtor. Faz o que, ô produtor? Johnny DJ, o brabo de Sete Lagoas, o melhor do funk de Sete Lagoas. Faz a propaganda dele, a propaganda. Johnny DJ, o melhor de funk e região de Sete Lagoas. Pode seguir que é brabo. Pode chamar que é brabo. É isso, né? As meninas ficam loucas, fala. Fica louca, a mulherada fica louca. E é o seguinte, do lado do JB, então esquece, mulherada. Tamo junto. JB é o melhor de BH. Tá pegando geral quando faz show? Ó, hoje eu tô humilde, peguei só 10. Caralho! Streamtease agora, streamtease, streamtease. Vai, 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 vai. É que caramba, eu vou falar com você, tá osso. Quem é agora? Fala aí, fala seu nome aí. Carlos Augusto de Sete Lagoas. Não, mas não precisa falar ainda o nome todo e eu vou perguntar daqui a pouco de onde você é. Vamos com calma. Beleza, o Carlos. Carlos de onde? Sete Lagoas. E é Carlos de que? Carlos Augusto. Aí agora foi legal, né? Foi bacana. Foi a primeira vez na televisão? Assim, já aparecia a Rede Globo. Não, sem ser página policial. Então vem, então vem, maltrata de ver. Pela praia e vem! A sua... Não sei cantar. Ah, te perder, te perder. Eu não vou resistir. Não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo. Nasci pra zo... Fala seu nome pra mim. Diego. Alô, Diego de onde? Carlos Pratos. Não, mora bem. É. Coase Zona Sul. Noroeste. Noroeste. É Playboy. Não, não, não. Não? Não, não. Que que é Playboy? Playboy é uma pessoa que tem uma condição financeira boa. Você? Tenho, mas não sou bancado por pais. Mentiroso. Playboy é quem é bancado por pais. Melhor ainda. Já construí um império e já tá com a conta bancária cheia de grana. É. Estudei, formei. Formado em que? Direito. Direito. Quem formou em Direito é porque estudou o que? Estou em Direito, eu sou advogado. Ah, por favor, né? É. Dá pra gente colocar uma clausa aí no vídeo que quem não assistir, aliás, quem assistiu o vídeo e não der like, dá pra gente entrar com um processo assim? Cê acha que dá? Que é um trabalho todo que eu faço, faço frio, faço fome, pago funcionários e a galera vem, não se inscreve no canal, não dá like? A gente pode pedir um dano moral, né? Pode ser, né? Pode. Gente, é de advogado assim que eu tô falando. Não vejo problema em pedir um dano moral, não. Seu trabalho, né, tá atacando a sua moralidade, seu trabalho é esse, cê precisa da divulgação, cê precisa do like, então... Pra você que precisa de um advogado de ponta, segue esse homem aqui no arroba, fala seu arroba. Dieguinho Bracho. Dieguinho... Oh, botou um nome de famosinho, blogueiro nas horas vagas, é isso? Nas horas vagas, sim. Então vamos lá, faz de que pra gente fechar, quando você acorda e pega seu Instagram e abre o story, como é que você fala com seus seguidores? Bom dia, sigmores! Como vai vocês? Que todos tenham um ótimo dia, tenham uma semana excelente, muita paz e prosperidade pra todos. E vamos processar o povo! Chama o homem no arroba! Tamo junto, um beijo! Ô Vitor, para de frescura, vem logo viver esse amor! Vitor, eu amo muito você e é isso!